Olá pessoal, tudo bem? Passando para convidar você que acompanha o canal Capucho no Ar para participar do festival Rolikirtan, que vai acontecer na fazenda Nova Gokula é uma fazenda Hare Krishna, lá na cidade de Pindamonhangaba nos dias 6 e 7 de novembro, próximo agora, é o festival das cores o festival Rolikirtan já é muito tradicional, o Capucho no Ar estará presente nós vamos comemorar dois anos de aniversário do canal e esse evento, com certeza essa cobertura vai ser um dos highlights da nossa comemoração de dois anos de aniversário do canal esse é um evento super bonito, colorido, muito alto astral fica bem no pé da Serra da Mantiqueira, na cidade de Pindamonhangaba na fazenda Nova Gokula, eu vou deixar o link para o evento aqui na descrição do vídeo e você pode participar também, serão diversas atrações no final de semana, dia 6 e 7 de novembro, sendo que vai ter inclusive um show do Kiko Zambiank às 5 horas da tarde, no sábado, dia 6 de novembro e você acompanha aqui com a gente a cobertura desse festival quem não puder acompanhar presencialmente, vai acompanhar aqui no canal nós estaremos fazendo a cobertura lá então fica essa dica super bacana aí para você curtir a natureza curtir em família, um ambiente muito saudável inclusive a entrada é franca, gratuita e eles pedem para você doar 1kg de alimento não perecível que vai ser entregue ao Fundo Social de Solidariedade da cidade de Pindamonhangaba tá bom pessoal, a gente se vê lá, hein tchau, tchau tá bom pessoal, tchau A CIDADE NO BRASIL